Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu aproveitei a viagem para Orinhos. Inclusive vou colocar o vídeo aqui de Orinhos para vocês darem uma olhada. E vim aqui para Santa Cruz do Rio Pardo, que fica somente 27 quilômetros de Orinho, já caminho para São Paulo. Nesse vídeo eu vou falar dos pontos positivos e negativos de viver nessa cidade. Uma cidade um pouco mais rural, talvez te interesse para morar aqui. Uma cidade também super tranquila. Vamos lá então para os pontos positivos e negativos. Santa Cruz do Rio Pardo tem mais de 46 mil habitantes, um IDH alto. Isso é muito bom, resultados bons para a saúde, educação e renda. A cidade é o principal polo arrozeiro do estado de São Paulo. 30% do arroz consumido em São Paulo são provenientes dos cerealistas da cidade. A região em que hoje está Santa Cruz do Rio Pardo, originalmente habitada por indígenas, começa a ser colonizada por não-índios em meados do século XIX, por migrantes vindos de Minas Gerais. Uma cidade que quase não tem desemprego, inclusive contratando trabalhadores de outras cidades vizinhas. Saindo de São Paulo pela rodovia Castelo Branco e depois para acesso à BR-369, são 344 quilômetros até a cidade, em torno de 4 horas e meia, dependendo do trânsito, na cidade de São Paulo. Mas depois que passa por Barueri, o trânsito flui normalmente. Reserve R$ 81,80 para pagar os pedágios, mas as estradas estão em ótimo estado. Segurança é uma cidade que ainda é segura. Antigamente, digo 30 anos atrás, as casas ficavam abertas e hoje precisam de monitoramento, devido principalmente aos pequenos roubos dos usuários de drogas. A pessoa é usuária de drogas e reclama da segurança da cidade, sendo que ele ou ela que está alimentando a insegurança. Infelizmente, são pessoas com boas condições financeiras que alimentam esse mundo. Infelizmente, o efetivo da polícia militar é muito escasso. Quase não vemos policiais nas ruas. Custo de vida à alimentação. É uma cidade que tem um custo de vida baixo. Boas moradias com custo factível. Há bons restaurantes na cidade. Uma quentinha por volta de R$ 18,00 e um prato executivo em torno de R$ 25,00. Eu fiz a cotação daquela lista de 25 produtos de alimentação, higiene e limpeza que faço em todas as cidades que visito. O valor em Santa Cruz ficou em R$ 762,00 em abril de 2023. O mesmo valor da cidade de Ourinhos, que fica a próxima. Os principais supermercados da cidade são São Sebastião, Alvorada e Rede Avenida. Custo de vida a combustível. Fique ligado, pois há poucos postos de combustível na cidade. Procure fazer uma pesquisa para avaliar o melhor preço com qualidade, é claro. Transporte. O transporte por ônibus é bom, ônibus bem conservados, mas demora um pouco. E a população acaba usando um moto-táxi. Uma corrida em torno de R$ 5,00. Há muitas pessoas usando bicicletas e motos. Há uma pequena e boa rodoviária na cidade. Só o que atrapalha é a concentração dos moradores de rua ao redor. Trabalho. O agronegócio é muito forte na região. Produções de cana-de-açúcar, laranja, milho, soja e café. Pé, gado para corte e algumas indústrias que têm sinergia com o agronegócio. São fortes na cidade. Grandes cerealistas na região, arroz, feijão, milho e soja. O setor de serviço é forte na cidade para atender todas as empresas da cidade e da região também. Há diversas oportunidades de empregos. Mais simples na cidade, mas com salários justos. Inclusive pessoas de Ourinhos e outras cidades vêm trabalhar na cidade. Educação. O ensino público municipal é bom, com escolas bem estruturadas. Os alunos é que precisam se esforçar mais para aprender. As ETECs são muito boas. Há boas opções para ensino privado. Na cidade, a faculdade FASC, que é bem avaliada e também há polos de IAD. A prefeitura oferece transporte gratuito para as pessoas que desejam fazer faculdade fora do município, como Ourinhos e Bauru. Infra. Quase todas as ruas da cidade são asfaltadas em bom estado e não tem trânsito. Internet funciona muito bem, com serviço de fibra ótica. E no 4G, a operadora que funciona melhor é a Vivo. Saúde. O povo está satisfeito com o atendimento das UBS disponíveis em vários bairros da cidade e algumas UPAs. E caso de necessidade de internação, é encaminhada para Santa Casa, o único hospital da cidade. Pois, apesar de ser privado, atende as pessoas em caso de encaminhamento. O hospital precisa de mais recursos do governo para se modernizar. E caso de necessidade de atendimento, mais especializado, são encaminhadas para hospitais nas cidades vizinhas, como Ourinhos, Marília ou Bauru. Eu estou aqui tentando entrar no parque ecológico, mas infelizmente está fechado. Mas é uma boa opção também para vocês aproveitarem um parque aqui em Santa Cruz de Rio Parto. E se você ainda não é inscrito no canal Mais 50, por favor, faça agora. É muito importante para a sua qualidade de vida. Afinal, eu falo sobre vida saudável, hobbies, esportes, alimentação, finanças, o nosso cotidiano. Viajar, passear as melhores cidades para viver no Brasil e no mundo. E não deixe de me seguir também no Instagram. Lá estou como soumais50. Conteúdos diários exclusivos somente para você. Entretenimento. Não é uma cidade turística. É uma cidade que não oferece muitos eventos culturais. Há dois grandes eventos musicais na cidade. Em janeiro, a Festa do Peão. E em julho, o Rock Rio Parto. A população tem seus momentos de lazer nas praças e parques da cidade. Com quadras e aparelhos para ginásticas, que estão em bom estado de conservação. O povo curte muito nos finais de semana, sítio e chacras ao redor da cidade. Moradia. Os melhores bairros para morar são o Bosque dos Eucaliptos. É uma área nobre da cidade, mas há outros bairros muito bons, como o Centro, Chacra Peixe, Brauna e também o Nova Brauna. Há também o Morada do Sol, Jardim IP e Jardim Eldorado. Para alugar imóveis de dois dormitórios no Centro, o valor está entre R$ 1.000 e R$ 1.500. E para comprar, entre R$ 600 e R$ 900 mil. Nos bairros mais simples, aluguéis por volta de R$ 600 e para comprar, em torno de R$ 250 mil. Se precisar de indicação de imobiliária, envia um e-mail dados abaixo. O comércio é bem forte na cidade, pois a associação comercial é bem ativa, promovendo eventos e promoções. O comércio está concentrado na rua Conselheiro Dantas e na rua Euclides da Cunha. E não há shopping center na cidade. Hospedagem. Há poucos locais para se hospedar na cidade, mas procure opções pela plataforma Airbnb. Clima. Em Santa Cruz do Rio Pardo, o verão é longo, quente, abafado, com precipitação e de céu quase encoberto. O inverno é curto, agradável e de céu quase sem nuvens. Ao longo do ano, em geral, a temperatura varia de 15 a 31 e raramente a inferior é 11 ou superior a 34. Limpeza. É uma cidade muito bem cuidada, ruas, parques e praças limpos e bem cuidados. Ações sociais. Eu não consegui avaliar ações sociais promovidas pela Prefeitura, mas irei deixar o link da Prefeitura nos detalhes desse vídeo para você consultar. E agora, como eu sempre faço, vamos para as minhas considerações finais. Santa Cruz do Rio Pardo é uma cidade para quem deseja trabalhar e empreender na região, pois há inúmeras possibilidades nos segmentos apresentados no item trabalho. Se quiser empreender, procure o SEBRAE da cidade para te orientar. E para quem deseja estudar, é bom até o ensino médio, em escolas privadas. Para o ensino superior, é mais limitada, mas há ótimas opções nas cidades ao redor. Para se aposentar, é uma cidade tranquila, para os aposentados que desejam sossego. Mas para quem deseja uma vida mais agitada, não há muitas opções de lazer e cultura. E o sistema de saúde é limitado para algumas especialidades. E para você, empresário, que deseja uma boa empresa na área de prestação de serviços, na área de meio ambiente, procure a empresa Pinheiro Ambiental. A matriz é em Santa Cruz do Rio Pardo, mas tem várias filiais em São Paulo e também no Brasil. Vou deixar o site aqui para vocês. Eu finalizo o vídeo por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, deixe seu like e faça os comentários. Se você já viveu em Santa Cruz ou se vive em Santa Cruz, a sua opinião é muito importante. E não deixe também de compartilhar esse vídeo sobre a sua cidade, que é muito importante para várias pessoas. Um forte abraço a todos e mais Moura do Canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal.